Qual é o videogame que mais te alegra? Qual é o videogame que mais atende as suas necessidades? E o porquê que existem vários consoles e nem todos entregam uma proposta que deveria ser bem aplausível para o público em geral, que é simplesmente jogar. Meu nome é Diego Ramirez, eu sou o U Colecionador, eu coleciono videogames há mais de 21 anos. E aqui na minha mão passaram diversos e diversos consoles, eu tive várias e várias experiências, não só com o Mega Drive, que é o foco da minha coleção, como outros consoles modernos, como Playstation, Xbox, Gamecube, Wii, né? E cada videogame aí proporciona uma jogabilidade, uma experiência diferente, né? Peço pra você que é novo no canal se inscrever e deixar o seu like, porque isso vai me ajudar demais. Mas uma das coisas que acabou me incomodando ao longo do tempo é ver que nem todos os jogos estão disponíveis, né? E porquê que esses jogos não estão disponíveis em abundância? Reparem você que quando você era um menino baixinho, feio, cabeçudo, retardado, catarrento, lá, orelha seca, você não tinha condições de comprar um jogo, você não tinha condições simplesmente de jogar um jogo. Primeiro porque você tinha que ter um videogame. Quando você tinha um videogame, você não tinha o jogo. Aí você tinha que ir na casa do amiguinho buscar, atravessava a rua, a cidade, o bairro, ia nessa aventura legal e encontrava um joguinho que o jogo não era nem tão bom, mas você pegava aquele jogo pra jogar o dia inteiro, o final de semana inteiro. E isso era muito prazeroso, né? Aquela época era uma época de ouro. E hoje em dia, estamos na era moderna, a era digital, onde você pode baixar o jogo, você pode fazer um CDzinho pirata, você pode colocar no HD, você pode colocar no Everdrive, você pode baixar online, você pode jogar online, enfim, você pode jogar com outras pessoas de outros países. A internet mudou, né? Veio aí pra revolucionar, trouxe grandes melhorias. E é isso que eu te pergunto. Por que que grandes consoles não deixam jogos retros de graça? Por que que esses jogos a gente tem que pagar de novo mais uma vez? E muitas das vezes não é viável você pagar por algo que você já comprou. Você compra um cartucho. Eu vou dar um exemplo pra vocês aqui, ó. Aqui são vários jogos que eu já comprei na minha vida, tenho todos eles. E aí agora eu vou, pego um Playstation 4, um Playstation 5, aquelas coletâneas de Mega Drive. Pô, eu vou ter que pagar de novo pra jogar Mega Drive, só que no Playstation 4, isso é pela comodidade. Mas, será que é legal? Pra nós não é tão legal. Por que que os caras não disponibilizam de graça? Se eles disponibilizarem de graça, eles não vendem os modernos. E isso é ruim pra nós. É ruim pra eles e é ruim pra nós. Porque muitas das vezes a gente só quer tirar um baratinho. A gente quer pegar um joguinho, quer jogar. A gente não quer gastar, fazer investimento milionário. A gente só quer, né, jogar no rolê, pai. Põe no comentário, né. E aí eu te pergunto, qual é o melhor console, na sua opinião? Qual console mais te atende? Eu costumo dizer que grandes consoles, hoje em dia, não tem tanta atenção. O Xbox clássico, Nintendo Wii, né, que trazem emuladores riquíssimos, né, e atendem muito bem. Dá pra você ter uma experiência incrível com esses dois consoles. Só que eles já ficaram ultrapassados. Eles já viraram consoles retrô. E aí a gente fala assim, ah, o Playstation 4 e 5, não tem muito desse negócio. O negócio é o novo. É o futuro. É um ou outro que vai jogar o retrô. E pra jogar o retrô vai ter que pagar, né. Eu tenho uma realidade de vida, só que quem me acompanha acaba tendo outra realidade de vida. Por quê? Porque às vezes o cara não tem nada retrô e tem um videogame moderno. Ele tem que pagar pra ele jogar o retrô. Né, são realidades diferentes, né. Só que isso incomoda muita gente. Principalmente o pessoal das antigas, que já comprou o negócio, tem que comprar de novo. E as empresas, por exemplo, a Nintendo. Ela lançou aquele pack do Mega Drive, do Nintendo 64. Você vai ter que pagar de novo por um jogo requintado, mal programado, no emulador e tudo mais, só pra poder jogar, né. E aí tem muita gente que joga no emulador. Né, que também é de graça, funciona do mesmo jeito. Mas, muita gente acaba se incomodando com isso, né. Eu acho que as empresas, elas têm que tirar o lucro dela sempre. Onde ela vê que o fã vai comprar, fala, pô, vamos vender o jogo aqui. Ah, vamos colocar o jogo aqui. Se vender uma unidade, não está no lucro, é digital mesmo. Então, eu acho que é assim que funciona. Por quê? Porque existe a pirataria. A pirataria quebra as pernas de qualquer empresa, né. Não tem como você falar que a pirataria é boa. É boa pra quem simplesmente baixa, joga e vai ser feliz e não enche o saco de ninguém. Só que essa pessoa, ela já não está encaixada no orçamento daquela empresa. E é isso que eu te pergunto. Qual é o videogame que mais atende a sua opinião? O que você espera de um novo console? Um novo console, na sua opinião, ele deve vir rodando última geração e rodar tudo que é retrô, né. Sem muita burocracia. Só você espetar lá, você baixar, colocar lá e ser feliz. Eu quero saber a sua opinião. Assista os últimos vídeos do canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Uhul!